A um passo da possibilidade A um passo da te A paura de decidir A paura de me De tudo aquilo que não tenho De tudo aquilo que não sei Eppure sentire Nei fiori tra l'asfalto Nei cieli di cobalto c'è Eppure sentire Nei sogni in fondo a un pianto Nei giorni di silenzio c'è C'è um senso de te C'è um senso de te C'è um senso de te